Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje vim aqui te mostrar um treino que eu fiz na casa do Luan. Fui lá na casa dele, ele me contou umas histórias que eu vou te passar agora há pouco. Treinar boxer dele de sete meses, ele sentiu necessidade. Andou acontecendo algumas coisas que ele não gostou, que ele ficou ressabiado. E eu vou falar um pouco no vídeo de hoje. Venho também trazer pra ti um dos aspectos que eu considero fundamental para se ter um bom cão de guarda. Qual seja, o cão de guarda é um cão incorruptível. É aquele cão que desde filhotinho tu já percebe que ele tem um certo ar de estranheza. Para com aqueles que ele não conhece. Sim, não é um cão dado. Não é um cão comprável com petisco. Não é aquele cão que tu chega alisando, passando a mão, fazendo de gatinho. Não. O cão de guarda leva e traz consigo a essência do lobo. O lobo é, até como disse um dos nossos seguidores aqui do canal, o lobo traz a essência ancestral do cão de guarda. Um dos animais indomesticáveis, altamente silencioso e agressivo. Como diz uma frase, eu quero repetir aqui contigo, tigres e leões são mais fortes que lobos, mas você não vê lobos em circo. Essa frase diz muito sobre o caráter, sobre a personalidade, sobre o instinto do cão de guarda. Hoje, guardado as devidas proporções, o verdadeiro cão de guarda ainda carrega uma faísca, uma chama, desse lobo ancestral. E é isso que faz com que ele seja incorruptível, não vendido. E eu vou comentar um pouco sobre tudo isso. Mas antes, se tu ainda não te inscreveu no nosso canal, te inscreve. Porque tem cada vídeo legal chegando pra ti e tu não pode ficar de fora. Dá um like pra saber que tu gosta desse tipo de assunto. Compartilha. Vamos começar a inundar, invadir as redes, mostrando como se forja, como se forma e o quão necessário é os cães de guarda na nossa vida atual. Luan me chamou, tem uma box de sete meses. Cheguei lá, vocês podem ver a foto aqui, Luan, grande parceiro. Conheci ele através das redes, dele me chamou, fui lá. Cheguei lá, o cão estava solto no pátio. Me aproximei, ele tentou um latido, me atacou. Eu cheguei um pouco mais perto, ele recuou. Esperei o Luan me atender, já tendo um cenário do que estava acontecendo com aquele cão. Não vamos esquecer que é um filhotão, tem sete meses. E uma raça que está cada vez com maior drive play, ou seja, brincalhão e cada vez menos propícia pra guarda. Mas, conversando com Luan, Luan me disse que um dia estava em casa e alguém chegou e tentou conquistar o cão diversas vezes assim. Ficou ali tentando, tentando, tentando. O cachorro não foi pra cima, mas também não recuou. Ele ficou latindo naquele vai e vem. O bom foi que ele não se vendeu, pelo menos. Pode ser por medo, pode ser por agressividade. Uma agressividade que ele não conseguia finalizar, que era mordida. Mas isso me lembrou os grandes cães de guarda, não é verdade? Antigamente você via o grande fila brasileiro com ojerizas a estranhos. Aquele cão com três meses já não gostava e não aceitava ser tocado por estranhos. Tu viu o rote de antigamente. Um cão que tu te aproximava com três, quatro meses, já ficava meio ressabiado. Você sentia que não era bem visto. Que não era bem-vindo, melhor falando. Os molossos, em geral, guardavam essa essência. Hoje a gente chega e o que a gente vê? Rabos abanando, caudas faceiras, olhares carinhosos para qualquer estranho. Voltando ao caso do Luan. Ele me relatou que tentaram conquistar o cão dele. O cão não se vendeu. Latiu, mas não avançou. Isso deixou ele preocupado. Eu acho que tu também ficaria. Um estranho chega e tenta conquistar o teu cão. Para que ele quer isso? Para que ele quer amizade com o teu cachorro? Eu até brinquei com ele e disse Tu conhece esse cara? Ele disse não. Mas eu acho que ele quer te conhecer e ele quer te fazer uma visita. Fica preparado. Comecei a analisar o cão. O cão teve um bom impulso para o filhote de sete meses. Tinha uma agressividade. E eu tentei tirar essa agressividade de cara. Puxar, aumentar. Ele veio para cima. Ele queria o embate. Em nenhum momento esse cão se deixou ser tocado. Esse cão pareceu amistoso. Até me lembrou essa essência que a gente busca dos cães de guarda. Que é o fato de ser corruptível. Esse cão era um cão e é um cão incorruptível. Comecei o treino, como você pode ver no final. Fui para cima dele. Ele veio para cima de mim, encorajando o cão. Ele chegou até a babá. Queria a minha carne. Depois, fiz o treino com ele preso. Numa corda, numa guia. Numa árvore, sem o dono do lado. Por quê? Eu já falei aqui para vocês. Que o cão, com o dono do lado, ganha coragem. Ganha força. Sem o dono do lado, ele pode murchar. Arrefecer. Ficar desencorajado. Na guarda territorial, ele vai estar sozinho. Nunca esquece disso. Botei ele ali, com o dono perto. Era o início do treino. E ele se revelou muito bem. Só que antes, o que eu percebi? Que esse cão tinha uma dificuldade em finalizar a agressão. Sim. Tem alguns cães que podem ser agressivos. Em determinado nível. Mas eles não conseguem finalizar essa agressão. Que é o que? Morder. Então, aquilo me preocupou. Me preocupou por quê? O que adianta o cão ter agressividade? Rosnar e não morder. Como diz o ditado. Se não tiver coragem de morder, nem rosna. Porque daí é palhaçada. E a gente foi trabalhando o cão, trabalhando o cão. No final do treino, você vai ver. Ele já deu uma mordida. Já tirou a luva. E já soltou. Porque a agressão era de drive de defesa. Ou seja, ele sabia que ali estava a vida e a morte dele. Soltou a luva e veio pra cima de mim. Eu dei o trabalho por completo naquele momento. O cão atacou. O cão veio pra cima. E o cão começou a morder. Tudo isso pro primeiro treino. Quando eu saí, ele tirou o equipamento. Eu fiquei perto do portão. E o que ele queria? Ele queria a carne. Ele queria o enfrentamento. Ele queria o combate. Eu vi naquele cão um cão diferente de quando eu entrei. Eu vi naquele cão um cão que pode ser, se forjado, se trabalhado, ser um bom cão de guarda. Essa história é, primeiro, pra te falar que o cão é um do lado do dono e outro sem o dono. Segundo, pra te falar que um cão pode estar até um pouco agressivo, mas ele pode não morder. Isso é uma realidade que acontece com muitos cães de guarda. E eu vou dar uma finalizada nessa questão do cão de guarda ser incorruptível. Sim, o verdadeiro cão de guarda não se vende. O verdadeiro cão de guarda não é o rebolador. Não é fácil conquistá-lo. Por quê? Porque antes mesmo até dele desenvolver uma agressividade, como a gente estava comentando no drive de defesa, a presença do estranho, ela é no mínimo neutra. Não é aquele cão que chega a qualquer um e ele, com quatro meses, cinco meses, quer carinho, quer ir. Não! Ele é um cão observador. Ele é um cão que tem uma estranheza a outras pessoas. Ele pode até não ser agressivo. Mas tu já vê, no instinto do verdadeiro cão de guarda, que ele não se corrompe. Que ele não quer a presença de estranho. Isso desde filhote, com três, quatro, cinco meses, tu já começa a perceber. Agora aquele cão que é totalmente dado, totalmente amigo, se você não trabalhar ele com um trabalho sério, você tem grandes chances de perdê-lo. Ou dele não ter culhão pra aguentar a tarefa que é aguarder seu território. Então pessoal, eu quis te mostrar, falar um pouco sobre esse treino de hoje. Comentar contigo. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, dá um like, compartilha, te inscreve no canal. Porque tem muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro. Agora, agora, agora. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Muito bom Muito bom Ih, sugestão Isso!